Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da GetNinjas, referentes ao terceiro trimestre de 2023. Vamos começar aqui pela base anual, comparando o 3T23 contra o 3T22. Depois faremos a base trimestral, comparando o 3T23 contra o 2T23. Depois dos 9 meses, janeiro a setembro de 2023, contra o mesmo período de 2022. Alguns indicadores e custos e preços. Vamos lá. Margem bruta avançou 2,35 pontos percentuais. Margem operacional avançou 57,25 pontos percentuais, saindo de menos 79 para menos 22, ok? Margens negativas. Margem EBITDA ajustado passou de menos 63,9% para menos 13,3%. Uma variação aqui de 50,8 pontos percentuais. E a margem líquida passou de menos 18,9% para 27,44%. Uma variação aqui de 46,34 pontos percentuais. A receita líquida avançou 8,3%, passando de 14.287 para 15.468. Lucro bruto avançou 11,1%. Lucro operacional saiu de menos 11,333.000 para menos 3,414.000. Uma variação aqui positiva de 7,919. E o EBITDA ajustado passou de menos 9,135 para menos 2,031. Uma variação positiva de 7,104. E o lucro, no caso o prejuízo aqui, passou de menos 2,700.000 para 4,244. Muito bom aqui. Vamos entender lá na parte de custos por que nós tivemos este lucro aqui. Que é importante saber, né, nós tivemos aqui que o lucro operacional foi negativo. Porém, o lucro líquido foi positivo. Então é importante saber por que que foi negativo aqui. Lucro operacional e o lucro líquido foi positivo. Vamos entender na parte de custo isso, ok? Então eu vou deixar aqui no neutro, né, porque tivemos aqui ganho de receita. Tivemos aqui um lucro positivo, excelente, lucro líquido. Porém aqui o lucro operacional foi negativo, ok? Tem um ponto de observação ali. Vamos aqui agora na base trimestral. A margem bruta passou de 92,7 para 92,6 aqui por cento. Uma leve variação aqui para baixo de 0,12 ponto percentual. Margem operacional passou de menos 42 por cento para menos 22 por cento. Margem EBITDA ajustado de menos 33,5 para menos 13,13 por cento. Uma variação positiva de 20 pontos percentuais. E a margem líquida de 9,5 por cento para 27,44. Uma variação aqui de 17,94 pontos percentuais. A receita líquida caiu 2,7 por cento, passando de 15,898 para 15,468. Lucro bruto recuou 2,8 por cento, passando de 14,734 para 14,317. Lucro operacional de menos 6,732 para menos 3,414. Um ganho aqui de 3,318. Redução aqui do prejuízo de 49,3%. EBITDA ajustado de menos 5,333 para menos 2,000. Um ganho aqui de 3,302. Já o lucro aqui passou de 1,510 para 4,244. Também vamos entender, né? Por que nós estamos com lucro aqui, sendo que o lucro operacional está negativo. Então aqui eu classifico os resultados aqui de neutro para negativo, ok? Por que? Aqui principalmente na base trimestral tivemos que era de receita. E aqui ainda estamos com lucro operacional negativo, ok? Então para mim aqui está mais para o negativo, apesar aqui das melhoras que nós vimos nos números, porque o lucro operacional está negativo, ok? A empresa precisa trazer resultados, lucro aí com base nas suas operações, ok? Vamos ver os nove meses agora então. Agora janeiro a setembro de 2022, mesmo período de 2023. Margem bruta 90,25 para 92,27. Um avanço de dois pontos percentuais. Margem operacional de menos 90% para menos 37,48%. Margem EBITDA ajustado, menos 63% para menos 27,61%. Uma variação positiva de 35,39 pontos percentuais. E a margem líquida de menos 34,86 para 7,74%. Uma variação positiva de 42,6 pontos percentuais. Já a receita líquida avançou 8,6%, passando de 43,528 mil para 47,275 mil. Um ganho de 3,747. Lucro bruto passou de 39,286 para 43,619. Um avanço de 11%, lucro operacional de menos 39,000 para menos 17, um ganho aqui de 21,504. EBITDA ajustado de menos 27,424 para menos 13, um ganho de 14,000. E o lucro líquido aqui, no caso prejuízo, nove meses 22, saiu de menos 15,173 de prejuízo para um lucro de 3,658. Muito bom, ok? Bom, nós estamos vendo melhoras, ok? Melhoras, progresso, porém, ainda temos que entender aqui a questão do lucro operacional, ok? O lucro operacional precisa ficar positivo, ok? Vamos ver aqui outros números também, indicadores. A receita líquida, últimos 12 meses, 60.775. Lucro, últimos 12 meses, 2.986. Margem líquida, 4,9%, últimos 12 meses aqui. Lucro por ação, 3T23, 8 centavos. Nove meses, 2023, 7 centavos. E últimos 12 meses, lucro por ação, 6 centavos. Valor da ação utilizado para os cálculos, 5 reais e 3 centavos. PL, 12 meses, está bem elevado aqui. Um PL, pra mim, acima de 20, é um PL bastante elevado, ok? Pode indicar que a ação esteja cara, com base nos resultados que a empresa vem trazendo, né? Com base no valor da ação e o lucro aí da empresa, ok? Então, está positivo, porque está com lucro líquido aqui. Positivo, últimos 12 meses, porém, é um lucro baixo para uma ação cara. Então, o PL está bastante elevado aqui, é um ponto de atenção, ok? PVP aqui, preço valor patrimonial, 0,9%. Ou seja, está descontado abaixo de 1%. Isso aqui indica um desconto, um desconto de 10%. Por quê? Estamos pagando 5 reais e 3 centavos por uma ação que, de acordo com o valor patrimonial por ação, vale 5,61%. Está descontado, porque o lucro está abaixo, ok? Já o capital social realizado aqui, 2T23. Para o 3T23, teve uma redução. Número de ações, 2T23. Para o 3T23, permaneceu o mesmo. Valor de mercado, 255.508. Sem dividendos aqui, 0% dos últimos 12 meses. Resultado financeiro líquido foi positivo, 9.345. E a empresa não possui lucro ou prejuízo aqui acumulado. Vamos ver aqui, então, os custos referentes aos 9 meses, para entender aí por que nós estamos com lucro aqui, sendo que o lucro operacional está negativo. Vamos lá. A receita líquida avançou 8,6% dos 9 meses 22 para os 9 meses 23. Um ganho de 3.747. Os custos caíram 13%, excelente, de menos 4.242 para menos 3.656. Um ganho aqui de 586 mil aqui na redução dos custos. Com isso, ganho de receita, redução de custos, o lucro bruto avançou 11%. Tivemos um ganho aqui de 4.333 aqui no lucro bruto. Adicionando as despesas, receitas operacionais, nós também reduzimos aqui 21,9%, passando de menos 78 mil aqui de despesa para menos 61. Então, tivemos um ganho aqui de 17 mil, ok? Redução de despesa é um ganho para a empresa. Com isso, fechamos o lucro operacional ainda negativo, ok? Apesar do ganho aqui de 21 mil, fechamos com o lucro operacional negativo aqui. 9 meses 23, menos 17 mil. Então, de onde veio o lucro aqui? Ele veio do resultado financeiro líquido, ok? Nós tivemos aqui 24 mil de resultado financeiro líquido positivo nos 9 meses 22 e tivemos 23.180 aqui, uma queda aqui de 3,6%. Porém, é isso que está fazendo aí com que nós tenhamos aqui um lucro líquido, né? Consolidado positivo, ok? Não está vindo das operações aqui da empresa. Está vindo do resultado financeiro líquido, despesas financeiras contra receitas financeiras, ok? A empresa tem posição de caixa e não está com alavancagem em relação às dívidas com a posição de caixa. Porém, eu não coloquei a fórmula aqui da alavancagem porque o EBITDA nos últimos 12 meses está negativo, ok? Então, questão alavancagem aí, realmente, a empresa não tem o que comentar neste caso, já que está com EBITDA negativo nos últimos 12 meses e está com posição de caixa positiva, né? O que favorece aí um resultado financeiro líquido positivo, ok? Com ganhos aí, com receitas financeiras. Porém, novamente, atenção se está vindo aqui das operações da empresa o lucro. Adicionando aqui imposto de renda, contribuição social, fechamos então aqui com 3.658 nos 9 meses 23, antes aqui um prejuízo de 15.173, 9 meses 22, ok? Bom, estamos vendo o progresso, ok? Estou feliz pelo progresso, porém, temos que avaliar os números aqui e sempre entender de onde é que o lucro está vindo, ok? De onde é que o progresso está vindo de fato. Vamos ver então brevemente aqui o histórico do valor das ações. Elas começaram o ano valendo R$2,71, com base na cotação atual aqui R$5,03, equivale a um ganho de R$2,32 por ação ao longo do ano, ou 85,6% a mais. Observando um ano atrás, ela valia R$2,85, com base na cotação 503, um ganho de R$2,18, ou 76,5% a mais. Observando aqui pelo gráfico, lá no comecinho do ano, R$2,71, passou um tempo aqui, lateral, corrigiu, e a partir do mês 4, muitas ações passaram a ter esse movimento aqui de alta, bem expressivo aí, antecipando já a queda da Selic, e mesmo com a queda da Selic, ela continuou crescendo aqui, ok? Porque ela está realmente trazendo aí melhoras nos números, né? Aqui, ó, do 4T22 para 1T23, a receita avançou. Do 1T23 para o 2T23, a receita caiu aqui um pouquinho, 0,1%, porém, ela teve lucro, né? Então, essa leve queda de receita com o lucro, essa combinação aqui ajudou a sustentar aí e continuar fazendo crescer o valor das ações, ok? E já aqui do 2T23 para o 3T23, conforme nós observamos, tivemos uma leve queda de receita, porém, tivemos aqui mais lucro também, ok? O lucro aumentou aqui 181%, com uma margem aqui boa, já explicados aí, né? Que este lucro está vindo aí, principalmente, em função dos resultados financeiros, né? Resultado financeiro líquido ali positivo, que é o que realmente está trazendo aí este ganho para a empresa, ok? Este lucro aí. Bom, é isso que eu tenho para falar em relação a GetNinjas. Se você gostar, por favor, curta o vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal, caso não esteja inscrito ou inscrita. Desejo muita boa sorte para você, sucesso e até a próxima! Tchau, tchau!